Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz É buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora Venha, já é hora Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Em casa inteira feliz Em casa inteira feliz Obrigado por assistir.